Olá, meus amores! Vamos lá a mais uma correção com a Tia Elaine. Eu quero saber se todo mundo tá alegre, hein? Porque a gente não pode ficar triste, não. Vocês sabem que a Tia Elaine é alegre e não gosta de tristeza. Todo mundo feliz. Bate o pezinho. Bate o mãozinho. Bate o pezinho de novo. Bate o mãozinha de novo. É isso aí. Alegria. Bota a mão pra cima, as duas mãos. Agora bate de novo. Isso aí. É assim que eu quero vocês. Bem alegre e bem feliz. Contagiando tudo e todo mundo, né? Então vamos lá a mais uma correção que você vai fazer de acordo com o que a Tia vai te orientando agora no livro. Falando sobre simetria. Nós vimos tanta coisa. Já fizemos trabalhos, né? Nós já fizemos trabalhos maravilhosos, lindos. Tem gente que adorou simetria. Então vamos lá. Então vamos lá. Simetria. Utilizando uma caneta hidrográfica. Kátia fez um desenho e depois recortou esse desenho com uma tesoura. Observe. Primeiro ela dobrou uma folha de papel ao meio para depois fazer o desenho. Em seguida, recortou o desenho com a folha dobrada. Por último, Kátia abriu a folha de papel e viu que seu desenho ficou dividido em duas partes por causa da linha da dobra. Essa linha da dobra se chama eixo. Então, as duas partes do desenho que Kátia fez são iguais em relação à linha da dobra? Sim. Então temos uma simetria. Por quê? Porque quando uma figura pode ser dobrada, de modo que as duas partes em que ficou dividida coincidam, dizemos que a figura apresenta simetria em relação à marca deixada pela dobra. Isabel é a nossa Isabelzinha. Kátia fez um desenho da mesma forma que Kátia. É uma amiguinha dela. Depois colou seu desenho em uma folha de papel e usou uma régua para traçar uma linha sobre a marca deixada pela dobra. Essa linha se chama eixo. Agora é a sua vez. Usando uma folha de papel avulsa, lápis ou caneta hidrográfica e uma tesoura com pontas arredondadas. Você vai construir uma figura com simetria. Acompanhe passo a passo. Aí você vai fazer o primeiro passo, o eixo da simetria. E agora aqui, Lucas dobrou uma folha de papel ao meio e fez um desenho. Pinte o desenho que complete. Completa a figura que ele vai obter quando recortar e abrir o papel. Vai ser a letra B. Jéssica fez alguns desenhos como Lucas usando papel colorido e os recortou. Veja as figuras que ela obteve ao abrir os papéis recortados. Então, nós temos aqui estas duas figuras. Em cada caso, marque com o X a figura cuja linha preta indica a linha da dobra, que fica no papel após ele ser aberto. Então, nós temos esta figura e esta figura, ok? Porque a linha de eixo, e quando você abre, você tem duas partes iguais. As figuras que Jéssica recortou apresentam o eixo de simetria. Por quê? Conte aos colegas e ao professor como você pensou. Aí, nós temos sim. Vamos perceber que, ao dobrar na linha preta, que é o eixo, as figuras que foram marcadas com o X, elas irão coincidir e que, portanto, elas apresentam eixo de simetria. Agora, temos aqui, Roberto desenhou duas figuras que apresentam simetria. Observe. E ele traçou as linhas, a linha vertical, que é o eixo vertical, e o horizontal. Essas figuras estão reproduzidas lá na página 269 no livro impresso. Destaque e dobre as figuras de modo que duas partes de cada figura coincidam exatamente uma com a outra. Use uma régua e trace um eixo de simetria em cada figura. Compare os eixos que você traçou com os dois colegas. Todos traçaram os eixos de simetria da mesma maneira em cada figura. Justifique. Percebam que, na primeira figura, é possível traçar dois eixos de simetria, um vertical e o outro horizontal. Só que no outro, não. No outro, a gente só pode fazer uma vertical. Quando a gente faz a horizontal, a gente não tem duas partes iguais. A gente não tem simetria. Só quando coloca o eixo vertical. Só existe um eixo de simetria. Tá bom? Algumas figuras têm mais de um eixo de simetria. Olha esse. Esse aqui é um trabalho de arte que Ricardo desenhou. E é uma pipa. Ele traçou dois eixos. Um vertical e o outro horizontal. Ricardo traçou os eixos de simetria corretamente. Por quê? Sim. Porque nos dois casos, se dobrarmos a figura pelo eixo de simetria traçado, as duas partes da figura vão coincidir. Se eu dobrar aqui, essa parte vai ser igual a essa. E se eu dobrar aqui, essa parte vai ser igual a essa. Ok? Beijinhos. Fiquem com Deus. Todos. Com muita alegria. Porque Tchelaine gosta de ver, assim, bastante alegria. E se você assistiu esse videozinho no meu canal, até o final, deixe um like lá no Instagram para mim. Tá? Beijinhos. Estou com saudade. Tchelaine gosta de ver, assim, bastante alegria. Tchelaine gosta de ver, assim, bastante alegria. Tchelaine gosta de ver, assim, bastante alegria. Tchelaine gosta de ver, assim, bastante alegria.